A galera do xadrez verbal tem uma frase que eu acho muito foda, que é alguma coisa que não dá para dar um reset na história. A gente tem que conviver com as consequências e saber lidar com elas. Sim, conviver não é reviver o tempo inteiro. Não tem como você ignorar que há anos atrás pessoas negras sentavam no fundo e não podiam frequentar a mesma coisa. Sim, isso é um fato. Nos Estados Unidos, né? Isso foi uma coisa... Quando o Owens lá que ganhou a Olimpíada, você falou, meu Deus, nunca fui tão bem tratado igual aqui na Alemanha. Aqui não separa o meu quarto igual nos Estados Unidos, aqui não separa os meus hotéis igual nos Estados Unidos, aqui não separa o meu filtro para beber água igual nos Estados Unidos, aqui não separa o meu ônibus igual nos Estados Unidos. Vocês percebem? Percebem? Abjeta que aconteceu, só que não tem como a gente mudar o passado. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer pelo presente. Agora, o que não dá é para estar se fazendo de vítima a vida inteira, sendo que isso não acontece mais hoje, entendeu? A mesma coisa aconteceu com os chineses também, sabe? Tinha um lugar que eles não poderiam entrar e por aí vai. Então não tem como você falar, isso não existiu. Porque existiu, cara! Mas quem tá falando que não existiu, meu querido? Isso é consequência... a gente vê a consequência disso até hoje. E aí a gente tem um tema meio recorrente, que quando a gente fala sobre o mundo ser um lugar violento e que esquerda faz amor ao caralho, ainda tem gente que... toda a nossa audiência que se incomoda muito com isso. Como eu disse, postei foto lá com a arma, que era uma arma de brinquedo, a galera já... não, aí não, aí não. Eu tô falando, cara, é muito hipócrita. Vai você posar com uma foto com uma arma? Vai eu posar uma foto com uma arma pra você ver o que um cara desse fala? Pelo amor de Deus, velho. Aí eu tava vendo, eu vou ficar devendo o nome do cara, mas era um ativista preto falando sobre questões raciais nos Estados Unidos, que segue uma linha mais Malcom X das ideias. Olha a merda que ele vai falar. Ele adora essa visão mais Malcom X da ideia, revolução. Ele quer que o movimento que os pretos se juntem vão armados matar os brancos. Esse idiota pensa que é preto. Alguém avisa esse imbecil que ele parece o Bin Laden? Ele vai junto. E aí tem um cara branco na plateia que, na hora de abrir pra pergunta, o cara fala assim, eu só queria dizer que eu sou contra a violência de qualquer tipo. Não é justificável. E aí o cara fala assim, se você fosse meu escravo agora, se você fosse meu produto, e eu fosse seu mestre, e seu único recurso fosse usar a violência, o que você faria? Eles não usaram a violência. Não usaram. Fomos nós, brancos, brigando uns com os outros, que libertamos. Com o cristianismo, com o nome de Cristo, que libertamos qualquer um opressor, porque somos iguais. Agora vocês querem usar a violência? Tá de brincadeira? E esse imbecil que não sabe nem o que tá falando aí? O cara faz assim, ó. Ele faz assim com a mãozinha. Tá bom, vai, beleza. Tipo assim, me fudi, entendi. Se libertassem da porrada, igual os espanhóis, os portugueses, ué, construíssem escondido grandes empresas, igual os alemães fizeram aqui? Então, porra, os japoneses, os chineses, sofreram, passaram fome, não começaram a cantar o lepe chinês pra nobar e matar? Caralho! Vocês criaram grandes coisas pelo mundo. Vocês escolheram o pior pra receber investimento. Quem será que escolheu? Será que foram os talmudistas, os banqueiros? Vocês que sabem. A Cuba não é nossa. Vocês tão batendo palma pra criança rebolando. Pra criança violenta. Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que no sangue vocês vão ganhar de quem dominou o mundo? Que louco, mano. Quer falar alguma coisa? A gente abraçou toda a cultura deles, né? As músicas, tem a capoeira, tem tantas coisas que a gente compartilha hoje, gosta e ama e que vem deles, né? Eles que ensinaram pra gente também, ensinaram pro nosso povo. Inclusive o que não presta, né? O jeito errado de falar tudo torto, de fingir que é branco. Você pega o bandido, você pega o bandido, você pega a juventude e todo mundo... Pá, pô, pá, pô, da hora. Tomou, vacilou, tomei. Vacilou, caralho. Como que os outros vão ficar felizes? A criança ia rebolando o fome. Pá, pá, pá. Peraí, igual lá na África. Você vai lá, tá todo mundo. É uma parte... Faz parte da... Como o mundo vai ficar feliz, porra? Nuda isso. Presta atenção na carência, né? A carência deles pra poder botar eles contra eles mesmos, pra usar, né? A direita capitaliza e investe na esquerda. E aí sim vai. A agenda SG em 2030 só pode investir aonde tá de acordo com essa agenda, né? Aí a BlackRock conversou com o Banco do Brasil, que é a maior gestora brasileira, né? E ambas agora só podem... Ambas, né? A BlackRock decidiu pro Banco do Brasil, basicamente, né? Só pode investir se tiver de acordo com a agenda 2030. Eles tão pegando pesado. O canal Condizila lá no alto, entre outras. É isso, é. Agora tá louco. Não muda, não luta contra essa cultura que prejudica eles mesmos e fica culpando os outros. Até quando, pô? Para com esse papo, pelo amor de Deus. O abstrato é pesado. Seja pra mulher, os LGBTs, os negros. É difícil você segurar ali com Cristo, aquele mergulho no... É emocional. Eles têm essa emoção envolvida. O que é bom pra arte, é bom pra vida. Mas se perder o controle ali, o negócio fica maluco. Aquilo que você fala é esse aproveitamento da carência, né? Se a gente não perceber, nós vamos perceber que nós estamos sendo usados por conta da nossa carência. Porque brasileiro, todo mundo sofreu. Todo mundo sente falta de alguma coisa. Todo mundo é carente de alguma coisa, né? No Brasil. E é carente porque você mesmo fala. Porque a gente já nasceu rico, a gente já nasceu abençoado nessa terra. E a gente é roubado. Aí, obviamente, a gente vai se sentir carente. Só que tá todo mundo. Tem um monte de pobre. Eu convivi na roça lá com preto, branco, com todas as cores. A gente era amigo, brincava junto. Você mesmo fala também. Periferia sempre foi assim. A gente sempre amou todo mundo, independente de cor, né? Exato. E é isso que a Silvana falou. Isso que a Cultura O que faz. Eles ficam remoendo as bads de todo mundo. O negro, por causa da cor. O LGBT, por causa do que sofreu. A mulher, por causa da cor. Quanto realmente a TV influenciou e influencia com todos os programas. Os caras trabalham com PNL, música, nos lugares certos, as tensões, nas horas certas. Pra te trazer aquela sensação que eles querem. Pra você ficar ligado e pensando como eles querem que você pense. Obviamente. É saber separar. Caraca, tem sim uma galera que manipula a gente. O mestre ensina todos os segredos da consciência. Pra poder a gente ter... Taparem com eles, né? No que diz respeito ao conhecimento de geometria sagrada. De PNL. De manipulação da consciência e tudo mais. Pra gente se libertar, né? E é triste a gente ver... Quando você fala de mulher hoje. Ou você tem que pensar numa províncola. Ou você é machista. Então mulher virou sinônimo de uma libertina. É doloroso. E não é assim. A mesma coisa LGBT. Você pensa que LGBT tem que ser o cara totalmente sexualizado o tempo inteiro. E se não... Sabe? É triste você ver o estereótipo sendo bocanhado assim. Porque vai dar ruim lá na frente. A mesma coisa um negro. Se você pensa agora, você tem que imaginar uma vida louca. Se não for um cara metido ou bandido ou funk, não é um negro, então. Sabe? Estereotipar isso do pior jeito pra mulher, pra LGBT, pro negro. Vai ser o que vai... É o problema. É o fim pra eles mesmos. Porque se você pensar que uma mulher pensa nisso. Você pensa num LGBT, você pensa nisso? Você vai pensar num direto, num negro, você vai pensar nisso? E não é, cara. Não é a verdade. Não é o absoluto. E eles estão tentando fazer assim, de forma artificial. É o carimbo deles tá nisso, né? Libertinagem e violência. Esse é o carimbo que as pessoas pensam no negro na hora que pensam, né? É isso que fica. Mudar isso. É, o Mano Brown falou que nem canta mais aquelas músicas. Ele falava uma pá. Você envergonhar a mulher por ser adúltera é um dever nosso. Envergonhar a mulher por ser vadia rodada é um dever nosso. Porque tá na mão dela o sexo. A gente é necessitado segurando uns aos outros. Elas não podem abusar da nossa fraqueza. Rulosas abusando de famintos. Querendo culpar os famintos? Então é uma obrigação nossa envergonhar quem abusa disso. O Mano Brown fazia isso. Do nada, ai, tenho vergonha. A mulher pode ser puta borteira assim, e trair e humilhar todo mundo. Ele mesmo falava, ele tinha um contraponto. Ele e o Blue ali faziam uma métrica, sabe? De, ô, peraí, não sei o quê. De tentar puxar coerência, sabe? Era um negócio admirável, um negócio incrível. Agora não. Agora trap, funk, esses bagulho é tudo se orgulhando de ser lixo. Se orgulhando de ser imundo. E aí a culpa é dos outros? Só se for dos talmudistas, só se for. Porque tá os filhos de todos os povos. É japonês, é o alemão, é o inglês, o italiano. Tá todo mundo lá, pagando de funk, pagando de rapper, pagando de vida louca. No país que for, cada um com o seu nome. Mas é a mesma brisa. Você não pega um país onde os caras são clássicos. O país que você for é cu e arma. Arma e cu. É a culpa de mim. Cu de índio, cara e... Eu deixo todo mundo armado também. Já que você vai deixar todo mundo pelado, não quer? Então eu deixo todo mundo armado também. Aí vamos pra festa. Aí vocês vão ver como vai ficar gostoso. Esse Cauê aí tem um medo danado do bolsonarismo, né? Ele tem um medo danado da direita. Por isso que ele... Ele tem que acreditar naquilo que ele tá vendo. Porque se o Bolsonaro voltar, ele morre praticamente. É um verbo essa bosta aí. Nojento. Tá louco. Exatamente isso que a gente fala. Só que falando do bandido. É, era genial. Vocês consagraram o estilo cachorro. Mostraram que a mulher piranha criou o homem cafajeste. Porque tá na mão delas. Mano Brown era genial. Era fã pra caralho do Mano Brown. Agora, que bosta é essa aí? Tá com medo? Abaixou a cabeça pro Soros? Abaixou a cabeça pro Soros?